Salve, salve, Stalkers! Hoje eu vou mostrar como pegar o novo projeto do mapa da nova localização, a costa. Primeiro temos que ir para o novo mapa pela Dead Forest. No mapa principal, a Dead Forest fica no I-13-5, ok? Então vamos lá. Na Dead Forest, nós vamos para C-1-2. Chegamos na passagem, agora vamos para o novo mapa. Ao chegar no novo mapa, vamos em direção àquelas casas, ao lado esquerdo da estrada. Como podem ver, não tem mapa nesse local, então temos que achar ele. Vamos na casa ao fundo. Dentro da gaveta, tem uma nota. Interaja com ela. Abre aspas. Caramba, eles falaram que não há um caminho através da floresta, porque há um incêndio. Droga! Deixei meu maldito PDA no local de trabalho. É tarde demais. Fecha aspas. Bom, em seguida, vamos descer na estrada, em direção àquele gás. Vamos mais para a direita, e vamos chegar a uma madeireira. O mapa dessa localização está dentro de uma gaveta. Pronto, pessoal. Espero ter ajudado. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva, e ative o sininho para dar aquela força. Valeu, até mais. Fui.